Fala, João Kleber! Tranquilidade? Aqui funciona assim, servimos bem para servir sempre. Roda aí que você vai ver. Ah, moleque! Beleza? Um pratinho. É o seguinte, tem aí a promoção da casa aí. Arroz carreteiro, aí carne de panela. Beleza, né, senhor? Pode ser? Vai tomar alguma coisa? Vamos lá, não, prometo. Beleza. Tombada. Não, primeiro que nem é fita. Carne de panela. Beleza? Arrebenta aí. E o nosso arroz carreteiro. Tá aqui, ó, se você quiser ser. Não pedi isso aí não, senhor. É a promoção da casa, mano. Promoção da casa dessa? Como você esse barato aí? Não, vai comer eu, mano. Você não pediu barato? Como eu tô com fome? Você tá com fome aí, come? Come as rodinhas também do bagulho, mano. Dá pra somar esse barato aí de 100 metros. É, você vai ficar nervoso, mano. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, mano. A gente nem tá lá no caixa lá. Vai ficar nervosinho? Não tira nem o boné pra comer, mano. Tem uma promoção aqui nossa hoje, da casa, que é carne de panela e arroz carreteiro. Pode ser? Pode, pode ser, senhor. Chega aqui nessa parte aqui, eu fico com medo de derrubar. Vai, chegou. Tá aqui a sua carne de panela, tá? E o arrozinho carreteiro. E já acabou de chegar. Sentiu, sentiu, sentiu. Não, você tá doido, eu não pedi isso. Eu pedi carne de panela, não carne na panela. É a promoção da casa. Você tá louco da cabeça? Eu pedi isso pra você? Mas é a promoção da casa. Carne de panela. Pegadinha, né? Ele tá no John Clemens Show desse domingo. Vamos rir, vamos rir. É você quem? Uma pessoa. Você não é meu marido, você vai conversar aí com ele. Tudo bem pra você? Vem! É!